Olá, eu sou o Beja e sou o responsável por apresentar o Plantel de Farense. Este é o Neca, nossa Barbie. Liberamento, nomeado o homem mais bonito do Plantel de Farense. Carvalho, mais conhecido por Quaresma. Roá, nosso goleiro. Caleb, o Cangruo Australiano. Andrezinho, cigano. Diogo Melo, capitão mais conhecido por Tanque. Miguel, o homem elástico. André Afonso, eu ainda não ouvia falar das que estou aqui no Plantel de Farense. Oliveira, podem ver o tamanho das orelhas dele. Fabinho, foi mordido pela zica. Rony, o arbusto do balneário. Eu não vou falar muito do Cássio porque ele costumava ter. Vieira, o nosso ossoriano. Badir, mais conhecido por Bomberman, turco. Pirex, o nosso pinheiro. Fabinho, o homem que joga com um colete de forças. O Eric, o nosso amigo que veio lá do México, que trouxe o arroz mexicano. Leo, o nosso carequinha. Mais conhecido por Nenuco. Lucas, o Tucano. Agora pensem. Podem olhar, filmem bem o Lucas. O Tucano. O Basquinho. Eu apresentei ali o Neca com uma Barbie, mas a verdadeira Barbie é esta. Aquela é de imitação. Gonçalo, o nosso novo colega. Também não fala muito ainda. Ainda o estamos a conhecer. Mas, pá, anda com o Basco. Não pode ser boa gente. Aqui o nosso Messi do Ghana. Sunday, mais conhecido por The Beast. Que é capaz de deitar quatro adversários ao chão ao mesmo tempo. Jorge, o nosso pequenão. Nuno, mais conhecido por jogador Pipoca. Agora, agora, agora. É para começar outra vez. É para começar outra vez. É para começar outra vez. Aqui o nosso staff técnico. O Mr. Lazo. Não posso alongar muito aqui. Confidente do Plantel. Mais conhecido por Padre Rui. O Zé, não engana, é treinador dos guarda-redes. Este é o Plantel do Farense. É o Plantel que vai levar o Farense à 2ª Liga.